Primeiro, como é que surgiu a ideia do vídeo? O vídeo é um bocado, é mesmo a mostrar só o passado a tocar e mesmo os concertos. Como é que surgiu essa ideia? O vídeo foi basicamente tentarmos reproduzir aquilo que fizemos no verão passado em Nova Iorque, tivemos lá uma mini tour e foi um bocado captar aquilo que foram os concertos que fizemos lá, sem grande pretensão de ser um teledisco altamente produzido, mas tentar reproduzir, entre aspas, aquilo que é o ambiente dos nossos concertos. Por que fugir a essa ideia de teledisco? Porque hoje em dia não temos que estar presos a essa tipologia de vídeo, temos outros meios, sem ser a televisão, temos a internet e acho que há uma boa parte da promoção que já se pode fazer através da internet. Hoje em dia não precisamos ter videoclipes, basta termos vídeos, que é o suficiente. Como é que tem sido adesão do público à vossa música, aos vossos espetáculos? Como é que tem sido? Já tem uma legião de fãs? Já, sim, já. Podemos considerar que temos uma legião de fãs. Obviamente queríamos chegar a mais gente, queríamos divulgar o projeto no máximo que conseguirmos. Também estamos cientes das nossas limitações. Como qualquer banda que é independente, que é precisamente o nosso caso, nós fazemos tudo sozinhos, somos um grupo de amigos. Aqui o Miguel Trindave, que é o responsável pelas imagens, tem colaborado connosco e é uma peça fundamental nesta parte que é a divulgação e de chegar a mais pessoas. E ao longo destes anos temos conseguido ter uma base de fãs já algo sustentável e somos quase uma banda de culto, entre aspas. Tchau! 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 Tchau!